Dicas para você tomar boas decisões. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento que você ama para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Por que é importante conhecer-se a si mesmo? Porque você vai descobrir quais são os seus reais desejos, quais são os seus reais critérios, quais são as suas reais expectativas e mais do que isso, quais são as suas características pessoais. Você é uma pessoa única, com uma trajetória única, com uma história única. Então, conhecer-se a si mesmo permitirá a si mesmo, permitirá que você siga na direção do seu melhor destino, do caminho que é seu, que não é meu. Dica número 2. Saiba o que você quer. Então, você tem que levantar todas as informações. A maior parte do seu tempo tem que ser dedicada a isto, ao autoconhecimento, ao que você quer de fato para a vida. Quando você toma uma decisão com todas as informações, é mais rápido decidir e mais acertado decidir. Número 3, dica 3. Desapega, queridão, queridona. Decidir significa renunciar. Decidir é escolher um caminho em detrimento do outro. Para isso, você tem que desapegar. Dica 4. Não decida sob forte impacto emocional. Nunca, absolutamente nada. Estados de euforia, estados de tristeza, estados de raiva, não são apropriados para você decidir nada. Outra coisa, busque alternativas. O número ideal de alternativas, 3 alternativas, porque aí você tem escolha. A partir de 3, você passa a ter escolha. Agora, também não adianta você ter uma porrada de alternativas, porque aí, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Quanto mais informação, em comunicação, menos é mais. Dica 6. Compartilhe com uma pessoa da sua confiança. Eu não estou dizendo para você pedir conselho, nem pedir palpite de ninguém. Viu, queridão, querida? Escolha uma pessoa qualificada, um mentor, alguém que passou por aquilo, que possa te dar uma palavra. Alguém qualificado para te dar uma palavra certa sobre aquele assunto. Sempre haverá. Sempre existirá. Orientação é diferente de opinião, que é diferente de palpite. Viu, queridão, querida? Dica extra. Ensina seus filhos a serem pessoas independentes. Agora, você tem que ser independente, queridão, queridão. Não adianta você ter uma crise e ligar para o pastor da sua igreja, ligar para o seu pai de santo, ligar para o seu padre, ou ligar para o seu terapeuta, ou para o seu co-coach, entendeu? O cara não dá um passo e liga para o pai de santo dele, liga para o pastor. Vou falar com o meu padre, padre Fudense, tão bonzinho o padre Fudense. O padre tem filho, porra. Como é que o padre vai ensinar você a lidar com seus filhos, rapaz? Nada. Bota a dica do Tamer. Nada pode ser aprendido ou ensinado e que não seja vivenciado. Bota na sua cabeça.